Boa noite! Idosos e desempregados que não estudam agora vão ter direito a um programa de qualificação do governo. A prioridade são os beneficiados pelo Auxílio Brasil e que já possuem Cadastro Único. No portal você confere como participar. E me diz uma coisa, você já perdeu algum emprego por ser sociável? Garvel tinha tudo para ser um grande cão policial, mas foi expulso por ser simpático até nas operações. A boa notícia é que ele foi adotado e ganhou uma nova função. Quer saber qual? ND+. E bom fim de semana!